ÉS ESPECIAL, MENINA DOS OLHOS DE DEUS Há dias que se transformam em noites turvas e tenebrosas e o coração sentindo um frio e terrível vazio pranteia e lacrimeja sobre nossa alma fazendo-nos muitas vezes relembrando alguns amargos momentos do passado e vivendo um presente de persistente tribulação questionarmos sobre o futuro que nos aguarda o qual aos nossos olhos vai se tornando cada vez mais incerto e inseguro Nesta situação que nos representa uma grande encruzilhada é preciso clamar e batermos nas portas dos céus orarmos a Deus com toda a fé que de nós podemos desprender pedindo a ele paciência e consequentemente sabedoria pois muitas pessoas exatamente neste ponto de fogo cruzado de suas vidas preferem a fuga covarde a enfrentarem os desafios que de repente surgiram à sua frente Se tu que estás passando por algo semelhante ou seja, por um período de grandiosa aprovação não fores na conta da vida apenas mais um simples mortal mas sim alguém que veio para fazer a diferença neste mundo podes já ter uma absoluta e inabalável certeza Superarás esta fase difícil a qual vives e vencerás com galhardia e amplos méritos a tudo o que até esta data tem te incomodado e lutado tanto contra ti e teus anseios pois sei que crês nas promessas de Deus e que também acreditas na força que possuis não a que vem de ti próprio mas aquela que te é derramada do trono celeste de onde veio vem e sempre virá as respostas de tuas súplicas e fervorosas orações não mais te pasmes diante dos espantos noturnos nem temas as setas que contra ti são atiradas muito menos temas as serpentes que querem picar o teu calcanhar é soldado de Cristo e em ti carregas todas as boas qualidades de um cidadão dos céus portanto mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido se não renunciares às coisas de Deus e não deixares de ajuntar tesouros nos céus um novo e belo amanhecer iluminado pelo sol da justiça invadirá as recâmaras de tua alma entrando pelas janelas de teu esperançoso coração e novamente renovado fortificado e fortalecido pela palavra de Deus sentirás em teu espírito o calor e o sentido da vida e mais uma vez reconhecerás que a felicidade é aquela linda e perfumada flor que jamais fora arrancada do vaso que sempre tão maravilhosamente ornamentou os teus dias és especial menina dos olhos de Deus e fazes a diferença por isso em nome do Senhor Jesus em todas as tuas lutas e batalhas já te consideres mais do que vencedor e 임jures és é é o o e é é Amém. 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 Amém.